Música Vilma Mello e Ana Paula Black estão no musical Chica da Silva. As atrizes explicam como o ativismo negro e o feminismo são abordados na peça. A peça apresenta uma abordagem diferente da personalidade da Chica. Agora a sensualidade é deixada um pouco de lado e o foco é na negritude, na força da mulher negra. Como é que isso é abordado na peça? Eu diria que vai além da força da mulher negra. Eu acho que é a força da mulher. Por acaso, essa é uma mulher negra. A Chica, essa que a gente está abordando, ela é esse ícone lá de Minas e ela teve muitos filhos. Ela ficou grávida 12 vezes. Então não dá para ela ter sido esse sex symbol total, né? Na verdade, tentava se produzir na época uma mulher negra que fosse sensual e por isso ela ficou com esse contratador. Como se ela só pudesse ficar com esse contratador porque ela é sex symbol. E na verdade, ela engravidou dele 12 vezes. E ela já tinha tido uma outra gravidez anterior. Então ela teve, na verdade, 14 filhos. Ficou com ele 16 anos. Então não é possível que ela teve uma gravidez por ano, praticamente. Não é possível que ela era esse tufão. Então, na verdade, quando a nossa autora, Renata Mitzarri, aborda esse tema e ela vai beber a fundo nisso, ela se baseia num livro escrito por uma mulher, também negra. E ela se baseia nessa situação para dizer, olha, é só uma mulher. E esse contratador ficou com uma mulher, independente de ser sex symbol ou não. Bom, e a peça se passa em dois momentos diferentes, né? Como é que essa passagem de tempo influencia as atitudes da Chica e o pessoal que está em volta dela? O pessoal que está em volta dela? Muito bom essa pergunta. Acho que a outra Chica pode responder, que ela também é Chica na peça. É, eu também sou Chica, mas eu sou a Chica só daquela época, né? Eu não passeio por esses dois lados. Eu sou a amiga da Chica, quase amiga e rival, assim, mas amiga da Chica. E essa Chica que eu vivo é uma Chica sonhadora, sabe? Que sonha com a liberdade. E ela acredita que vai ser livre de acordo com os desejos dela, lutando da forma que ela sabe lutar, com as armas que ela tem na mão, né? E o quanto a outra Chica, ela acredita na liberdade. Que é por igual, né? Ela quer ser igual aos brancos. Exatamente. A outra Chica, ela quer ser a senhora. Ela quer ser a senhora. Ela quer ser aceita. Ela quer ser aceita, como qualquer branca era, né? Exatamente. Esse trânsito, né, entre o passado e o presente, se dá de uma forma muito natural. Primeiro, por conta do texto. O texto não tem um momento que diz assim, agora é passado, agora é o presente. Ele tá, uma coisa tá dentro da outra. Você percebe que agora você caminhou pro passado. Até porque tem esses personagens, onde um pertence só ao passado. Então, quando eu tô contrassenando com ela, eu tô no passado. Quando eu tô contrassenando com a outra, eu tô no presente. Esses personagens é que me puxam, puxam a Chica para o presente e para o passado. Mas na interpretação não há uma diferenciação. Por quê? Porque tanto a direção quanto a autora, quanto na encenação, a gente acredita que essa mulher de lá é a mesma mulher daqui. Que pouca coisa mudou. A gente continua lutando pela nossa liberdade. Seja ela qual for, seja ela através da cor, seja ela através do status, seja ela através do social, seja ela através do trabalho, né? Nós mulheres estamos sempre correndo, na frente. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre atrás, né? Atrás. Porque a sociedade nos empurra pra trás. E isso é milenar. Então, o que busca nessa encenação é esse presente e esse passado andam de mãos dadas o tempo inteiro, assim. Não é uma cena do passado e uma cena do presente e interpretações de Chicas diferentes. É a mesma Chica que transita nos dois lados. É. Ela é a Chica que brinca com os dois lados, né? Só existem dois personagens que sou eu e o que faz o Fernandes, né? Não, Fernandes. Só nós dois, realmente, a gente fica nesse ponto da Chica do passado. Mas, assim, em algum momento do espetáculo, a gente acaba se encontrando, né? Eu acabo brincando com outro personagem do Fernando, entendeu? O Fernandes brinca com o personagem do próprio Fernando. Enfim, a gente acaba tendo essa trança no espetáculo. Que estruturalmente, são assim, dois personagens pertencem ao passado, que é ela e o Fernandes, e dois personagens pertencem ao presente, que é o Fernando e a mãe do Fernando. E a Chica no meio disso. Na verdade, é. Então, quando tá contracenando com esses dois, a plateia lê. Ah, é passado. Quando tá contracenando com os outros dois, ah, é presente. Sem mudança de figurinha, não sei nada. Isso se dá somente pelos diálogos, né? E acho que é isso. E é nítido, né? E como você mesmo disse, infelizmente, o preconceito ainda é muito grande na sociedade atual, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Depois de ver a peça de vocês, algum espectador já tomou coragem de ir até vocês, de deixar público, de tornar público esse preconceito tão triste que ainda acontece? Muitos. Quase sempre, né? Quase todos os dias de espetáculo. Tem sempre alguém que fala, eu me identifiquei. Obrigada por eu estar aqui nesse momento vivendo isso com vocês, porque eu me identifiquei. E acho que é de quinta a domingo. A gente sempre teve um relato diferente e, ao mesmo tempo, igual. Diferente porque circunstâncias diferentes, mas o cerne é o mesmo, sabe? O cerne é sempre muito parecido. E isso foi todos os dias. E não é uma pessoa só. Como a gente teve plateia lotada, graças a Deus, quase todos os dias, se não todos os dias, vários relatos. E quando não falavam diretamente com a gente, aparecia lá no Facebook, sabe? Ou dava um jeito de falar para a produção, ou falava para algum amigo que falava para a gente. Sempre chegavam aos nossos ouvidos. Fora quando tinha alguns debates depois do espetáculo, né? Os debates, então, eram prova viva. As pessoas falavam, eu passei por isso, a minha mãe passou por isso. Eu tenho um estabelecimento e, né, Vilma? Por vários momentos isso já aconteceu. Patacos no shopping! Segurança! Com a minha filha, vá para lá! Ninguém, tu aqui vem! Eu saio daqui de nariz empinado. Sabe que eu sou de um tabacão, não é esses pelucas que você chama de loja? E que não sabe nem treinar uma funcionária. Eu faço questão que a senhora nunca mais vinha. Será que se tentar, a gente consegue voar? E fora dos palcos, vocês já enfrentaram alguma situação de racismo? Ah, eu todo dia, toda hora, assim, a todo momento. E como é que vocês reagiram a isso? Assim, que vocês, um memorável, assim... É, no Chica, tem uma hora que ela conta que é casada com um americano e que o americano teve que viajar a trabalho e ele tinha acabado de se mudar para um prédio de classe média e aí começaram a botar lixo na porta dela, começaram a tratar ela mal, ela não entendia bem porquê e foi perguntar para a síndica o que estava acontecendo. E a síndica diz, é que nós não aceitamos prostitutas nesse prédio. Essa história aconteceu comigo. E é claro que a Renata deu uma outra roupagem, nunca colocaram o lixo na minha porta, mas assim, pediam a minha entrada dentro do estacionamento, botavam o carro na minha vaga. E meu marido tinha ido viajar logo quando a gente se mudou. E as pessoas... E eu tinha duas crianças muito pequenininhas. Então, pensaram, ah, ele botou esse apartamento aí para essa negrinha e foi embora. E aí, de vez em quando, mandam um dinheirinho aí para ela. E eu era muito maltratada dentro do prédio. Então, aí eu entendi, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu só fui entender muito tempo depois. E aí eu fui conversar, enfim. E aí a gente tenta lutar com as armas que a gente tem, pelo menos eu, assim. Fazer com que as pessoas compreendam aquilo que está na cara delas, elas não querem ver ou não podem ver. Porque a gente vem de uma sociedade escravocrata. A gente tem aí cento e poucos anos de libertação da escravidão. Então, você está muito arraigado, está muito arraigado. Muitas das vezes, não é esse caso. Esse caso é muito específico. Mas um outro que eu vou contar. Contei esse que aconteceu comigo e tem um outro que uma moça chegou perto de mim e falou, eu estava com os meus dois filhos na pracinha. E aí o maiorzinho se afastou um pouquinho, eu segurei ele e falei, olha, se a gente for para lá, se você for para lá de novo, a gente vai embora agora. Porque sua irmã é muito pequenininha. A irmã dele ainda, a minha filha não andava ainda. E aí uma babá, vestida de babá, caráter, virou perto de mim e falou assim, se eu falasse assim com os meus, ia ser mandado embora na hora. Pois é, mas eu sou a mãe. Então, e ela era negra também. Ela, em momento nenhum, ela pensou em agir de racismo comigo. Mas na cabeça dela era inviável ser a mãe daquelas crianças e tratá-las daquela forma. Isso já está na cabeça, né? Porque está arraigado. Então, como é que eu trato essas questões? É com sorriso. Dizendo, mas eu sou a mãe. Claro que aquilo me magoa muito por dentro. E é isso que a gente mostra em Chico. Porque, assim, a gente mostra como ela fica destruída. Como ela é uma mulher que está o tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro lutando pelo seu espaço. Que é aí que tem o contraponto da Chica do passado com a Chica do presente. Que é essa mulher que está o tempo inteiro lutando pelo seu espaço. Você fica destruído, assim. Porque você tem que estar o tempo inteiro provando que você é ou tem que ser alguma coisa. Eu adoraria ir no shopping de chinelo havaiana, mas eu não posso. Então, é essa a situação. Eu acho que, dando esse exemplo, eu acho que as pessoas entendem um pouco. Alguns brancos vão dizer, não, imagina por que não pode ir de chinelo havaiana? Porque eu não posso. Porque você é maltratada. Porque você é olhada de cima e abaixo de um olhar que só nós, negros, entendemos qual é. Que ninguém entende. Ninguém sabe que olhar é isso. Não é alguém que chega e faz isso pra você. Porque ninguém é louco de fazer isso pra você. É um outro tipo de olhar que nós, negros, sabemos qual é isso. É, por muito menos, assim. Eu, todos os dias, como a Vima acabou de dizer. A gente passa por situações todos os dias. Eu estou com meu cabelo black agora. Meu nome é Ana Paula Black, mas eu sempre usei o cabelo permanente afro, com relaxamento. Eu nunca tive o meu cabelo assim, do jeito que ele tá hoje. Então eu assumi, eu quis usar o meu cabelo assim. E todos os dias, por onde eu passo, as pessoas me olham com aquela cara assim. Por que ela tá desse jeito? Eu tô desse jeito porque eu me sinto bem. Eu sou feliz assim, eu sou negra. Pronto, já tá nítido. Já tá na minha pele que eu sou negra. E quando eu vou pra alguma loja, por exemplo, no final do ano passado. Eu já passei em livraria, eu já passei por constrangimento horrível. Agora, o mais recente foi nessa loja que eu fui, ano passado, comprar minhas roupas de final de ano. E eu tava com dois amigos grandes, também negros. E eu tava de chinelo, de sandália havaiana. Uma loja grande, né? Tava de sandália havaiana. Falei, gente, vamos lá, eu quero comprar umas roupas. Eles foram comigo. Quando eu cheguei na loja, eu peguei uma bolsa e coloquei todas as roupas que eu queria provar ali dentro. Fui pro provador. O segurança veio atrás da gente, meus amigos ficaram parados na porta, na lanchonete que fica ao lado do provador. E o segurança ficou parado ali, falou alguma coisa no rádio e ficou parado. Nós três, como já sabemos como funcionam as coisas, a gente se olhou e falou, ele tá atrás da gente. E era exatamente isso. Eles sentaram, ficaram fazendo um lanche enquanto eu me provava. Então eu me provava, guardava uma roupa, me provava, guardava outra roupa. Quando eu saí do provador, meus amigos foram junto comigo até ao guichê fazer o pagamento. E o segurança saiu. Quando eu saí de lá, eu peguei o boleto. Falei, era isso aqui que você queria ver? Tá aqui, ó. Gastei 400 reais só de roupa. Eu não tenho necessidade nenhuma de roubar. Minha senhora, o que eu tô fazendo? Falei, você está seguindo a gente, mas esse é o meu trabalho. Falei assim, não, o seu trabalho não é constranger ninguém. O seu trabalho é vigiar a loja. E eu tô passando por um constrangimento. Se eu quiser agora, eu vou da parte de você. A sua gerência. Enfim, eu e meus amigos nós reclamamos que nós estamos no nosso direito. E ele se sentiu... E detalhe, é negro. Ele também era negro. O pior de tudo é você ver uma situação dessa acontecendo com uma pessoa semelhante a você. Entendeu? Então é muito difícil. Então essa pessoa não tem o entendimento, o esclarecimento que eu tenho. Sabe? Ele é subordinado às coisas que são ditas a ele. O que a sociedade impõe? O que os brancos dizem? Ele tem um entendimento completamente... É o capitão do mato. É o capitão do mato. É o capitão do mato. Exatamente. Então assim, todos os dias a gente passa por isso. Todos os dias e todos os momentos em qualquer lugar. Sabe? Quando que a gente vai mudar isso? Eu digo que os meus sobrinhos são as minhas esperanças. Os bebezinhos que estão crescendo agora, quem sabe lá na frente, a gente consiga transformar essa situação que agora, para mim, acaba sendo tão opressora ainda do que era há 100 anos atrás. Entendeu? É isso. Bom, o desempenho de vocês duas está sendo muito elogiado nos palcos, principalmente nos duetos, né? E como o nome da peça é Chica da Silva ou musical, a gente não podia acabar o programa sem cantar uma musiquinha, né? Vocês podem dar uma palinha para a gente? Podemos. Então é o quê? Chica da Silva? Então vamos lá, o que dá o nome é peça, né? Isso. Homenagem ao seu Benjó. Deixa eu pegar o seu tom. Puxa você. Chica da, Chica da, Chica da, Chica da Silva, a negra. Chica da, Chica da, Chica da Silva, a negra. A imperatriz do Tijuco, a dona de Diamantina, morava com sua corte, cercada de belas mucamas. Num castelo, na chacara, na palha, de arquitetura sólida e requintada. Onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera. E seu amor, João Fernandes, o tratador, mandou fazer só para ela. Ai, 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 Chica da, e aí vai. Vai-se embora. Ana, Vilma, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Jogar Berto. Vocês querem deixar a rede social de vocês, informações da peça, para que o pessoal possa acompanhar? Sim, a gente tem lá uma página no Facebook, que é Chica da Silva ou musical, é facinho de achar. Chica com CH, então só tem essa. Também tem as nossas páginas pessoais, a minha, Vilma Mello, chefe, é meio difícil assim, mas é meu nome mesmo, é só para diferenciar das outras. E da Ana Paula, é, o meu Ana Paula Black, as pessoas me acham no Facebook. Bem fácil. Ana Paula Black com um N só, tá, gente? No Instagram, Ana com dois Ns, no Face, Ana com um N só. E a gente tem o site também do Chica, né? Tem o site também, também facinho de achar, www, Chica da Silva, é só colocar www, Chica da Silva com CH já vai aparecer. Gente, agradeço a presença de vocês aqui no Jogo Aberto. Essa edição do Jogo Aberto vai ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho